Música Hello ladies and gentlemen, hoje é sexta-feira da maldade aqui no canal, sexta-feira da especulação total, aproveitando aí via varejo, sexta-feira 13, né, JBS, só bombinha hoje. Hoje vou finalizar a semana, o dia, né, aqui para começar o final de semana falando da Oi. É porque eu vou falar da Oi? Só porque é dia da especulação? Também. Mas porque ela acordou aqui, pelo menos a Oi 3, fez uma movimentação que pode sinalizar no final do pregão de hoje, algum tipo, para mim, de mudança de comportamento, né. E qual mudança é essa? Bom, desde alguns vídeos da Oi, pela falta de volatilidade, eu venho comentando com vocês, ou vinha, né, comentando com vocês que 89 centavos é a região de suporte para mim, tá. E diversas vezes aqui, tocou com direito a uma violinada, tá certo? Se considerar essa caldinha aqui, também pode ser uma violinada. Então 89 centavos é o ponto, precisar, 89 é boa, 89 centavos é o ponto onde eu tenho maior suporte, tá. E eu ganho, atualmente, 95 centavos, 95 centavos como região de linha d'água, né, divisor de águas aqui, para que a gente rume até que sal 1,11, tá. Bom, porque eu vou trazer o vídeo para vocês, então, porque pode ser que nessa sexta-feira a gente consiga fechar acima desse digno número de 95 centavos, talvez, tá. Qual é a volatilidade compradora da Oi 3, né, é um, vou dizer assim, que não é super simples, mas é simples de enxergar, né. As violinadas mostraram logo após o mesmo fluxo. Tá, é o mesmo fluxo. Basicamente, você pegar esse cara aqui, fazer A, B, igual a C, D, chegamos a topo, transfere para cá, chegamos ao topinho 97, transfere para cá, estamos indo para R$1,03, na minha opinião, e eu projetei no R$1,02 aqui, esse é B, C, D, ó. Basicamente isso. Então, a Oi Simoff, quando, para cima, R$0,15, tá certo? R$0,15. Então, é nessa maneira, com essa volatilidade que ela tem apresentado nos últimos tempos, traders aí, pode até ser que ganhem especulando esses R$0,15, mas você tem que ter um montante muito grande e não tem que pagar corretagem, né. Mas o objetivo aqui do vídeo é tentar trazer para você que quer segurar ela para o médio prazo, talvez para o longo prazo, não sei se tem alguém, mas se tiver, o interesse de Price Action que eu tenho, qual que é? O vencimento, o fechamento acima dos R$0,95 é o primeiro passo. Fechar acima dos R$0,95 é o primeiro passo para mim, tá. E a abertura da possibilidade de uma retomada vai ser o quê? Eu vou utilizar esse retângulo todo aqui, como região de lateralização. Ups, certo? Vamos supor que a gente consiga realmente fechar acima aqui do R$0,95 e rumo, por exemplo, ao R$1,11. Do R$1,11 ao R$0,95 vai ser a região de lateralização onde o meu processo de entendimento de volatilidade vai começar a se passar pelo mensal. Então, eu vou querer que no mensal a Oi feche o mês acima de R$1,11. Para transformar essa linha vermelha em amarela. Então, R$1,11 é o ponto-chave para começar uma tendência de alta, um pullback de alta mais severo. E R$0,95 será, então, o principal suporte, caso ele venha a tocar, a fechar acima no mensal, R$1,11. Então, essa região aqui, delimitada aí entre R$0,89, R$0,95 e R$1,11, são, é, fazem parte da região mais importante para mim, para que sim, aí a gente possa estar falando aqui, começar a falar em o quê? Em R$0,30, R$0,40 de movimento, certo? Até R$1,49 que é o alvo, certo? Depois R$1,71, depois R$1,95. Tá certo? Então, primeiro, para que eu comece a falar, olha, dá para se especular pelo menos mais do que R$0,15, na Oi, ela precisa necessariamente vencer o R$1,11, fechar acima. Eu coloquei o mensal para que possa trazer bastante dado, bastante dias, 20 pregões pelo menos, para a gente passar e ficar acima desse cara aqui, para aí começar essa toada. Tradear aqui, nem tradear aqui, eu vejo vantagem, porque R$0,15 é muito pouquinho, para mim, Bruno Mazzoni. Então, não tenho interesse. Eu vou começar a ficar entusiasmado se somente ser ela fechar acima de R$1,11 e tocar de cima para baixo. Beleza? A mesma coisa quase se aplica para o i4, só que é um precinho um pouquinho mais caro, tá certo? E o fluxo mais digno de aplausos aqui é esse aqui, muito parecido com esse, parecido com esse. Já se repetiu aqui e se vier de novo, vai para as faixas do R$1,30, muito próximo de R$1,30. A, B igual a CD, R$1,27, R$1,29, já tocou inclusive aqui R$1,29. Então, qual que é a região que a o i4 tem que vencer para mim? R$1,30, um pouquinho mais caro. Então, se ela conseguir vencer no diário, no semanal, no mensal, R$1,30, fechar acima e tocar de cima para baixo, me interessa bastante, porque aí eu vou deixar de trocar farpas aqui de entre R$0,10, de R$1,21 a R$1,30. R$0,09, certo? R$0,09. Então, é muito pouquinho, eu preciso que pelo menos ela feche acima de R$1,30, toque de cima para baixo. E aí eu vou ter do R$1,30 a R$1,50, R$1,55. R$0,20. É muito pouquinho, né? Então, para você que quer guardar ela para mais do que o curto prazo, qual que é a região bonita? Um pouco mais cara aqui, R$1,55, fechamos acima do R$1,55, voltamos de cima para baixo. Entre R$1,50 e R$1,55 é a região divisor de águas, que está em vermelho, mas pode ficar amarelo. E aí, essa pernada aqui, a gente blota para cima. Aí sim, temos R$30, R$50, quiçá R$1,00 finalmente de volatilidade para a Oi, coisa que não se tem há muito tempo. Tá certo? Sexta da maldade no update, amanhã vou tentar fazer aquele sábado do Holder, ou sábado do Trend Follower. Já deixo aqui a, vamos dizer assim, a deixa, o spoiler, de que falarei da IRB amanhã. Grande abraço para quem é assinante, já tem ela aí disponível para assistir. Tchau, tchau!